Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui fala o pastor Isaac Eu quero começar esse vídeo aqui com uma frase de C.S. Lewis Lewis dizia assim O homem não é fraco porque caiu, nem caiu porque é fraco O homem caiu não por ser fraco, mas porque pretendia ser independente de Deus Então, essas são as frases de C.S. Lewis Diz que o homem não caiu, o homem não é fraco porque caiu Nem caiu porque é fraco O homem caiu porque queria ser independente de Deus Então, querido, com base nessa frase de C.S. Lewis Paulo também, ele deixa uma palavra para nós Ele vai dizer que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia Eu vi o vídeo do pastor Adeldo Costa e com lágrimas Meu coração muito apertado Vem um gigante na fé confessando coisas que, na verdade, eu não vou dizer, me surpreenderam Como humano, a gente já esperava tudo isso Porque qualquer ser humano está suscetível a quedas e a pecados E primeiro, eu louvo a Deus pela atitude e coragem que ele tomou de confessar Porque tem muitos outros que estão numa vida negra, cheia de sombras, que não confessam nada E segundo, também, eu achei maravilhoso a sinceridade do seu coração E o pedido de ajuda É interessante que nós pregamos para que os mundanos venham para a casa do Pai Pedimos para que os perdidos voltem para a casa do Pai Ou venham para a casa do Pai Mas quando um irmão no rebanho se perde Nós todos pegamos pedra e passamos a pedrejá-lo Esse mesmo irmão que se perdeu Mas a questão é Nós somos o único exército que derruba os seus próprios soldados Caiu entre nós, em vez de nós chorarmos e orarmos Nós simplesmente detonamos a pessoa Mas eu vejo a atitude dele de forma louvável Eu já o admirava e passei a admirá-lo ainda mais Agora eu não vou dizer que estou aqui fazendo esse vídeo de forma hipócrita Concordando com a atitude da pessoa Lógico que eu discordo plenamente com o uso de drogas na fé A própria Bíblia condena das práticas E todos nós sabemos que isso não agrada a Deus Mas agora como o pastor Adeldo falou no vídeo Não se trata do pastor Se trata da pessoa, do homem, da humanidade E é interessante que lendo a Bíblia você vai perceber que em toda a Bíblia Os escritores não pouparam a humanidade dos homens que Deus usou Para impactar a nossa fé até hoje Pode ver desde Adão até Apocalipse de João A Bíblia não poupou a humanidade de Adão A Bíblia não poupou a humanidade de Abraão A Bíblia não poupou a humanidade de Jacó Mostrou um Jacó humano, cheio de falha Um enganador A Bíblia mostrou o pai da fé Dendo dúvida se ele teria Isaac A Bíblia mostrou um Isaac mentiroso A Bíblia não deixou de mostrar um Davi adúltero A Bíblia não deixou de mostrar um Davi contundente Que se muitas vezes se rebelou contra Deus E a rebelião de Davi gerou muitas mortes Mas a Bíblia ainda chamou esse mesmo Davi de homem segundo o coração de Deus Eu estou trazendo esses factos não para justificar o pecado Só para lembrar para você a humanidade dessas pessoas A Bíblia não poupou a humanidade de Pedro A Bíblia não poupou a humanidade de João Quando queria que Jesus mandasse fogo sobre uma cidade A Bíblia não poupou quando Pedro por três vezes negou a Jesus A Bíblia muito menos não escondeu a humanidade de Judas Então nós precisamos entender que pastor também é alma Se pastor também é alma Também estamos suscetíveis a pecar, a errar, a falhar Qualquer um de nós amanhã pode cair Qualquer um de nós amanhã pode pecar Agora o irmão Adeil do Costa Que de forma sincera aparece nas mídias sociais pedindo socorro Porque eu não vejo aquilo como uma confissão Mas eu vejo aquilo como um pedido de ajuda, um pedido de socorro Depois do infarto que ele teve, ele abre o coração para confessar Porque ele estava perto da morte e agora percebeu que a vida dupla que ele estava levando Não levaria a lugar nenhum Talvez você que está escondendo o teu pecado devia analisar a tua vida E começar a repensar como eu estou levando a minha vida O homem peca porque é fraco O homem peca porque nunca foi forte Se nós estamos de pé até hoje É graças a graça de Deus A Bíblia diz porque a graça de Deus se é manifestada Trazendo a salvação a todos os homens A Bíblia diz aquele que está em pé Cuide-se para que não caia Jesus nos ensinou na oração dominical Dizendo Pai nosso que estás no céu santificado Seja teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade E ele vai dizer que livra-nos de todo o mal Então Jesus vai dizer que Deus precisa livrar-nos de todo o mal Você vai ver a oração do Quem é aquele rapaz na Bíblia? A oração de Jabes Jabes fez uma oração que ele disse Senhor me livra do mal E dos maus também Então nós precisamos entender Em vez de você criticar Cuide-se Os mais velhos dizem Por enquanto a barba do outro está pegando fogo Você deve cuidar da tua barba Porque você também pode estar caindo na mesma condenação Então assim como o pastor Adeildo caiu sobre esse pecado Você pode cair em qualquer pecado Ninguém está longe de cair em pecado Por isso o mais importante não é cair A Bíblia diz que o justo pode cair até sete vezes E se levantará E esse sete nem cair sete vezes Não contamos sete não Mas esse sete o justo pode cair completamente Mas se levantará E ele trouxe um texto que é muito bonito E eu lembrei esse texto também Que João vai dizer Se nós pregamos um Deus que restaura a prostituta Se nós pregamos um Deus que restaura o drogado Se nós pregamos um Deus que liberta o oprimido Se nós pregamos um Deus que libertou o endemoniado gadareno Que tinha entre dois a seis mil demônios Por que que ele não libertaria um homem nas condições do irmão Adeildo? Então eu quero dizer para você querido Que Deus pode fazer alguma coisa infinitamente mais Por isso lembre-se Pastor também é alma Pastor peca Pastor se estressa Muitos pastores estão tirando as suas próprias vidas No Brasil Nos Estados Unidos Ao redor do mundo Por conta da depressão E dos problemas ministeriais Então nós precisamos entender Em vez de condenar o pastor Ore pelo seu pastor Ajude o seu pastor Esteja presente na vida do teu pastor Consola o teu pastor Visite o teu pastor Estenda o teu braço para o teu pastor Para quando ele cair Você não ser alguém que venha condenado Mas você venha ser alguém que vai estar Ajudando essa pessoa Que é o teu pastor Que quando você caiu Lembra quando você caiu E entrou no gabinete do seu pastor? Qual foi a palavra que ele disse para você? Vai passar Vamos orar Jesus vai te erguer E ele disse para você É isso que nós temos feito sempre Eu sou pastor já faz um tempo Eu sou pastor já há um bom tempo E eu tenho orado por pessoas Pessoas que caíram em fornicação Maridos que caíram em adultérios Mulheres que traíram seus esposos Obreiros que pecaram Entraram várias vezes na porta do meu gabinete Pedindo socorro Mas nunca fui nas mídias sociais Falar que flamam presta É um diabo Mas quando nós caímos Os pastores O que acontece? Vira noticiário Por isso cuida do teu pastor Você que já caiu um dia E ele te abraçou Você que já caiu um dia E ele cuidou de você Levante-se Ore E vamos estar orando Pela vida do pastor Adeildo E de muitos outros servos de Deus Que um dia já foram Benção para a nossa vida E cair Como eu disse Eu particularmente Não fui uma Não sou fruto do ministério dele Mas eu sei que Ele abençoou muito a minha vida Numa época muito crítica As suas mensagens Revolucionaram a minha vida Por isso Eu quero dizer para você E convocar você Que segue o nosso canal Amado Vamos orar pelo pastor Adeus do Costa Vamos orar pelo pastor Isaac Vamos orar por todos os outros pastores Que estão aí no mundo Fazendo trabalho de evangelho Que eu sei que nem uma tarefa fácil Como eu sempre tenho dito O combate é bom Mas é mesmo o combate Nós enfrentamos combates por dentro Combates por fora Enfrentamos combates Nas lideranças das nossas igrejas Enfrentamos combates Com membros da igreja Enfrentamos combates com o governo Enfrentamos combates Na esfera que você não imagina E sobretudo Nosso arco inimigo Satanás A Bíblia diz Vigiai e orai Para que não entreis em tentação A Bíblia diz que o diabo nosso Adversário anda ao nosso terredor Bramando como um leão Procurando a quem possa tragar Que Deus guarde a tua vida Que Deus guarde a tua alma E vamos estar orando Por todos os pastores Aqueles que estão em pé Aqueles que caíram Para que Deus os levante Eu não sou ninguém para condenar E eu quero deixar bem claro aqui Eu não concordo Amado Pecado é pecado Se a pessoa pecou Precisa se tratar Se a pessoa pecou Precisa voltar Mas a Bíblia diz Que Deus perdoa São os seres humanos Que nunca perdoam Os nossos pecados Já deu conta Para você ver Deus pega os nossos pecados E lança No mar do esquecimento O tempo todo Os homens Estão aí procurando No mar do esquecimento Os nossos pecados Para jogar Na nossa cara Lembre-se Pode falar o que quiser Mas eu estou dizendo Para você Eu sou pastor Eu entendo a dor dele Não que eu apoie o pecado Mas entendo a dor dele E entendo a humanidade Do páscoa dele Que Deus possa te abençoar E o combate é bom Benção Eu sou pastor Eu sou pastor Eu sou pastor O que é isso?